Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu vou dar continuidade àquele nosso assunto de sétimas, nonas e tudo mais E hoje a gente vai falar das nonas, ok? Antes da gente ir então para essa explicação, esse tutorial Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações E deixa o seu like aí, tá bom? Bom gente, esse é um assunto que eu só trato dentro dos grupos VIPs, tá bom? Então assim, eu estou abrindo aqui essa exceção Justamente por causa de muitos comentários que às vezes eu leio E são comentários às vezes da pessoa que ela não tem o conhecimento Mas eu tenho conhecimento, mas ela quer causar mesmo, né? Então, vamos tirar essa dúvida, tá? Para você não ser vítima de nenhuma dessas pessoas e também não ser nenhuma delas, beleza? Então, a gente vai falar sobre nonas E aí, eu já vou começar aqui já falando algo aí que vai te chocar, tá? William, qual é a nona? A nona é a segunda, tá bom? Guarda isso aí Nona e segunda são a mesma nota, beleza? Então, se eu tenho o Dó, tá? E eu contar, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então, Ré E aqui, ó A nona e a segunda são sim a mesma nota, tá? Então, quando você vê lá Dó, ADD, 2 Dó, nona Mesma coisa, tá? Então, pode ser que apareça um ADD, 2 Ou um Dó, ADD, 9 Tudo é Dó com nona, tá? Tanto esse, quanto esse Tá? Deixa eu ver uma outra opção aqui Como esse Tudo isso aqui é Dó com nona, tá? Então, gravem isso, tá? Dó Ou o acorde ADD, 2 Tá? ADD, 9 São o mesmo acorde Por que eu estou falando isso? Eu li em um dos comentários Que eu escrevi o acorde errado Porque eu coloquei a nona aqui, ó Tava assim, eu acho, o acorde, né? E que aqui Não era a nona, era a segunda Porque pra ser nona ele tinha que estar aqui, né? Tá? Bom, gente Não é correto isso, tá bom? Hoje, inclusive, eu consultei, né? Esse livro aqui, ó Vou pegar o livro Pra não ficar nas minhas palavras, tá? Eu tenho o costume de ler, tá, gente? Eu não invento as coisas da minha cabeça, não Então, assim, conforme o Antônio Adolfo, né? Ele mostra aqui, tá? A nona pode estar em qualquer lugar, tá? Esse livro aqui também Ele é revisado pelo Almir Shediak Almir Shediak, tá bom? Então, assim Às vezes o pessoal acha que a gente inventa Tudo mais Não, não estou inventando nada, tá? Eu sempre uso livros como referência Porque, às vezes, a gente tem dúvidas, né? A gente não sabe tudo, né? Entendeu? Se eu soubesse tudo Eu acho que eu nem estaria aqui Então, assim, gente É... Nona e segunda são, sim, a mesma nota, tá? Aqui, exato É... Outra dúvida que o pessoal tem É o seguinte Na hora de escrever É... Por exemplo Acho que foi nessa mesma situação Eu acho que eu pus Lá com Nona Dó com Nona Não lembro exatamente o acorde E eu também fui corrigido, né? Pra variar É... Porque o... Só o número 9 Significa Sétima e Nona, tá? É... Eu sei disso, tá bom? É... Tem esse conhecimento, tá? Só que a gente no Brasil aqui Não tem um sistema de cifras original Como eu já expliquei até no... No vídeo anterior, né? O pessoal escreve 7 mais Pra querer dizer Sétima maior, né? Mas se você for levar ao pé da letra Seria Sétima e Quinta aumentada Da mesma forma Acontece com o número 9, tá? Se eu só colocar o 9 na cifra, tá? Pela teoria Deve ser Sétima e Nona, tá bom? Então, por exemplo Se eu escrevo aí, ó C9 Eu deveria tocar isso aqui, ó Ok? Então, Dó com Sétima e Nona, tá? Existem outras formas de fazer Também Existe um monte de formas de fazer Mas seria Dó com Sétima e Nona Pela regra Só que quando você Entra em sites de cifras Pega apostilas de igrejas E tudo mais Você vai ver muito Aparecer O acorde com Nona Mas não no lugar de um acorde dominante Tá? William, o que é um acorde dominante? O acorde dominante É um acorde de quinto grau Do campo harmônico maior, né? Que ele prepara pra outro acorde Então ele é um acorde de resolução Então, normalmente Esse acorde aqui, ó Ele prepara pra cair em Fá maior Que seria um acorde de primeiro e quarto grau, tá? Então, assim Por isso que é muito importante Você se localizar na harmonia Por quê? Você pega uma música Em Dó, tá? Então, vamos lá Deixa eu ver Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Beleza? Dó, Fá Dó, Fá Dó, Sol, né? Eu preciso Antes de tudo Entender Quem é esse Dó Tá? No campo harmônico Quem é esse Fá No campo harmônico E quem é esse Sol No campo harmônico Entendeu? Por quê? Porque se tá escrito lá Dó 9 C9 Quero que valorize o que F9 Tá? Então, ó C9 F9, tá? Dó 9 Fá 9 Eu tenho que Não só observar Que esse acorde é de 1º e de 4º grau Como eu também tenho que observar Que esses dois acordes Não podem ter a 7ª Então, quando eu bato o olho numa cifra Seja do Cifra Clube Do Cifras De alguma apostila de igreja Eu já sei Automaticamente Que aquele acorde Não é com 7ª e 9ª Como manda a regra Entendeu? Então, é por isso Que você tem Que não só estudar Mas também Você precisa ser Flexível Por quê? Porque pode acontecer De você ir tocar em algum lugar E alguém te dá Um arranjo escrito Dessa forma Nem todo mundo escreve Dó ADD9 Fá ADD9 Nem todo mundo escreve assim Entendeu? Então, você tem que estar assim Pronto, tá? Para saber Que acorde é aquele Ok? Então Qual que é a dica Que fica aqui? Olhar em que grau Aquele acorde está Se esse acorde está No primeiro Ou no quarto grau Entendeu? Com certeza Ele é maior, tá? Ele não é um acorde Dominante, né? Então, aqui é uma questão Muito mais De você Se localizar, tá? Saber o que é correto Sim, tá? Eu sei o que é correto Eu sei sim Que o 9 sozinho Deve vir acompanhado Da sétima, tá? É um acorde dominante Mas eu sei também Que muita gente Escreve a 9 lá Sem pensar na sétima E aí Como que eu tiro essa dúvida? Conhecendo os graus, tá? Em outras palavras Vamos ser mais francos 99% das cifras Que tem por aí Na internet Quando tem a 9 lá É um acorde De primeiro grau Tá? É um dó Com a 9 mesmo, né? Dó, D, D, 9 Sol, D, 9 Dó, D, D, 2 Sol, D, D, 2 Entendeu? É isso aí, tá bom? Então, assim Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter cuidado Tem pessoas na internet Que elas não vêm para somar Elas vêm para dividir Entendeu? Ah, quem é músico mais antigo Que nem eu Sabe disso Do que eu estou falando, né? Na minha época Eu vi um músico mais experiente Tocar Quando eu ia perguntar O cara colocava Um milhão de barreiras Para eu não ter a informação Isso ainda existe hoje Tá? Então o meu objetivo aqui É trazer esse conhecimento Para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui, então Então A 9, tá? Resumo, hein? Ó, eu tenho a tônica aqui A 9 é a 2ª maior aqui, tá? Beleza? Vamos chamar de 2ª maior Ok? Ó, 9, 9, tá? A 9 se encontra sim Na 2ª maior Ok? Pode ser escrito como ADD 9 ADD 2 E aqui, para nós Brazucas Se usa Apenas o número 9 Para indicar Que é 9ª Ok? Até aqui Bom A 9ª tem suas variações, né? 9ª aumentada Tá? E 9ª menor Pode acontecer E aí sim Nesses casos de variações Você vai ter que tirar ela De perto da 3ª, tá? Porque imagina aqui A gente tem um Dó aqui É... Com 9ª, beleza? Então a 9ª, ela tá aqui, né? Onde dizem que também É a 2ª, né? Certo? Junto com a 2ª Se eu vejo um Dó Com 9ª aumentada Tá? Outro detalhe, tá? É... A 9ª aumentada E a 9ª bemol Elas só se encaixam Em acordes dominantes Agora sim Se a 9ª é aumentada Ou bemol Ou menor Ela vem acompanhada Da 7ª Então, por exemplo A gente tem aqui, ó Um Dó Com 7ª e 9ª Beleza? Então Um Dó com 7ª e 9ª bemol Ou Dó com 7ª e 9ª menor Vai dar aqui Tá? Ok? Pode ser aqui Aqui a gente já vai ter problema Tá? Talvez você vai ter que mudar a abertura Tá? Aí vai ser na hora de formar Ok? Então ele pode ser aqui Aqui, né? Então 9ª e 9ª bemol Ok? Aqui Aqui Beleza? Dó com 9ª aumentada Então a gente tem um Dó com 9ª 7ª e 9ª, né? 9ª aumentada Tá? Mesma coisa Se você quiser inverter Agora aqui já começa a dar uns Probleminhas aqui Aqui a 9ª aumentada Ela é a 3ª bemol Que ela Chocou aqui Com a Tônica Tá vendo? Mas dá pra usar, tá? Não é Nada é impossível, né? Tá? Tem outras formas Que você pode fazer aqui Por exemplo Jogar a 3ª pra cá Tá vendo? E aí você resolve essa questão Dó com 7ª e 9ª Tá? Dó com 7ª e 9ª bemol Dó com 7ª e 9ª 9ª aumentada Ok? Então assim Tudo vai depender Da onde você joga, tá? Essa 9ª Isso em acordes dominantes Então provavelmente Quando aparecer um Dó E ele tem a 9ª aumentada Tá? Essa 9ª vai estar junto com a 7ª Tá bom? Porque não vai caber aqui no 1º grau, né? A gente tá aqui A 1ª Vamos lá Aí ao invés de fazer isso Eu entrar com a 9ª menor Ou bemol, né? Caem no acorde dominante Tá bom? Então, resumão Tá? 9ª e 2ª são a mesma nota Beleza? Dó com 9ª, Lá com 9ª Tanto faz Só a cifra O nome do acorde com 9ª Pode sim ser considerado um acorde normal Tá? De 1º grau Ok? Assim como o ADD9 e o ADD2 Tá? São o mesmo acorde Então Então eu vou pôr aí na tela Dó com 9ª Dó, ADD9 Dó, ADD2 Segundo o nosso sistema de cifra aqui Tá? E eu vou pôr aí na tela Um site de cifra Pra vocês verem Aí, ó Tá vendo aí? Ó Aqui é um exemplo Mais outro exemplo Mais um outro Então, segundo os exemplos que eu mostrei Eles aparecem sim Tá? Na nossa cifragem aqui Brazuca Ok? E agora sim As nonas aumentadas E bemóis Elas já fazem parte dos acordes com 7 Tá? Só pra recapitular Ok? Bom Eu acho que é isso Tá? Isso aqui é o tipo de assunto Que, como eu já falei no começo do vídeo Eu só trato Dentro dos grupos VIP Lá no curso, tá? Tô abrindo aqui Essa sessão pra vocês Porque eu percebi Que o pessoal tem dificuldade com isso Tá bom? Porque agora também Eu vou fazer um vídeo aí Como identificar o nome do acorde É que também o pessoal Tenham a dificuldade com isso Esse acorde aqui Por exemplo O pessoal chama de Sol com sétima maior Com baixo em Mi Né? E não é É um Mi menor Com sétima e nona Entendeu? Outro exemplo Isso aqui, ó O pessoal chama de Fá com sétima maior Com baixo em Ré Não é Tá? É um Ré menor Com sétima e nona E assim vai Então acontece muito isso Tá bom? Aqui, ó O pessoal chama de Mi menor com sétima Com baixo em Dó Ou Mi menor com baixo em Dó Se for aqui, ó É Dó com sétima maior Se for aqui É Dó com sétima maior e nona Então, também uma hora Eu vou fazer um vídeo Mostrando como identificar Os nomes dos acordes Tá bom, gente? Espero aí que tenha ajudado vocês Tá bom? O objetivo aqui não é Arrumar briga Arrumar encrenca Dizer que eu sou mais certo Que ninguém Nada disso Apenas mostrar a realidade Que é o que a gente vive, né? Tá bom? Agora, quando o cara É um catedrático Ele vive só no meio De gente top, né? E tudo mais Só no meio de gente rica Aí ele tem Pode se dar o luxo De exigir que tudo Seja escrito nos trinques, né? Tá bom? A gente aqui No meio popular, né? No meio de igreja E tudo mais A gente não pode exigir Isso das pessoas, né? Imagina só, né? Chega lá na igreja Com o irmãozinho lá Que toca lá O acorde pestana O hino da harpa Exigir do irmão Entendeu? Que ele saiba explicar Se a nona cabe ou não No primeiro grau Se ela tá ou não Na segunda maior Entendeu? E tudo mais Então, assim A gente também tem que ter Essa questão de consciência Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus E quarta-feira Tem tutorial aí, tá? De louvor E eu vou manter também O vídeo de cifras aí Já tem um vídeo novo Pra lançar Na sexta-feira Tá bom, gente? Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau 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 Tchau